E ontem eu tive o prazer de conhecer o Felipinho, o paratleta que conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos Escolares. É mais um de Três Lagos que vai brilhar. Se liga na reportagem. Este sorriso estampado no rosto do paratleta Felipe Silva Santos, de 15 anos, é pela conquista de duas medalhas de ouro durante os Jogos Paralímpicos Escolar, que foi disputado em São Paulo. Ele foi diagnosticado com singromielia, uma formação de uma cavidade líquida dentro da medula espinhal, decorrente de alterações da circulação licórica. E o que chama a atenção é que Felipe tem apenas quatro meses de treino no atletismo e o atleta garante que vem mais conquistas para Três Lagoas. Vou ficar muito e também uma coisa, eu bati dois recordes. Esse daqui, ó, em 250 metros de corrida, eu bati o recorde. E também esse daqui, ó, em meio de disco, não, de peixe, aí bati o recorde também. Realmente, Felipinho é um campeão. Além do problema que ele traz desde seu nascimento, ele ainda sofreu um acidente de trânsito, mas o jovem não desistiu e é orgulho para a família. Fabrício é o pai e, ao lembrar da trajetória do filho, até se emociona. O orgulho de toda a família, dos amigos. Na dificuldade que ele passava, você não via um dia o Felipe murmurar com tristeza de nada, sempre com um sorriso no rosto. Isso aí é exemplo para a gente, né? Eu saí do trabalho às 11h30. O pai vai chorar. Às 11h30 e levava ele na cadeira de roda para fazer xixi e para pegar água durante uns seis, sete meses. E aí ele vem, nos surpreende com essa força. A competição aconteceu no início do mês e o Felipe fez bonito. Nas provas do lançamento, ele arremessou para mais de quatro metros. E na corrida dos 250 metros, precisou de 55 segundos. Garantindo assim, o primeiro lugar, medalha de ouro e dois recordes para três lagoas. É, ele trouxe dois ouros na bagagem, dois recordes já na primeira competição dele. Então é um potencial, isso é bom para o atleta, né? Que ele não se intimidou. Pegamos grandes equipes como Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, né? E no brasileiro, esperamos que ele repete também essa nova marca aí. Quem descobriu o Felipe foi o técnico Ronei, numa sala de xadrez. Apresentou o atletismo e os resultados vieram. Os treinos não param e o para-atleta já se prepara para representar Mato Grosso do Sul no Nacional Paralímpico Escolar. O Felipe é uma pedra preciosa, que vai ser lapidada e vai dar muito orgulho para Três Lagoas. E então trabalhamos eu e a professora Flávia, né? Nesse paralímpico. E quando nós conhecemos ele, já detectamos que ele exerceu um potencial dentro do esporte, né? Então, o resultado dele praticamente natural, né? Estamos fazendo uma pré-base, um treinamento de base depois vai vir. E esperamos que em novembro, dia 23, dia 24, do brasileiro que ele conquistou, ele venha trazer mais medalhas e alegria para nós. O pai do Felipinho garante que o para-atleta não vai abandonar o xadrez. Mas o atletismo começa a tomar gosto e pai e filho se preparam para as próximas competições. Ele também pegou gosto, foi para o regional, agora foi para o estadual, foi para o regional em São Paulo. E já está classificado para o brasileiro, né? Então, novembro, filho? Novembro tem um brasileiro, então vai pegar mais firme ainda. Os amigos, a família, é só incentivo mesmo, só incentivo para ele. Mas antes de irmos, o Felipinho tem um recado para os amigos. Quero mandar um abraço também para a minha escola, para o João Tomás e para o meu diretor, diretora, coordenadora. E principalmente para a minha escola que me motivou muito, nono ano lá.